Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do ITA de 2018 para a admissão de 2019. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá! Questão número 4. Um espelho côncavo de distância focal 12 cm reflete a imagem de um objeto pontiforme situado no seu eixo principal a 30 cm de distância. O objeto, então, inicia um movimento com velocidade de v₀ de módulo igual a 9 m por segundo. Determine o módulo e o sentido do vetor velocidade inicial da imagem nos seguintes casos. Quando o objeto se desloca ao longo do eixo principal do espelho e quando ele se desloca perpendicularmente ao eixo principal do espelho, dado a aproximação de Bernoulli quando for necessário. Então, vamos começar fazendo um desenho. Sempre uma boa ideia é você fazer um desenho em ótica para tentar entender o que está acontecendo. E depois você pensa nas equações. Então, vamos desenhar aqui. Então, aqui está o objeto. Não precisaria, mas você sabe que a imagem vai estar aqui. Como a distância focal é 12, a distância até o centro é 24. E o objeto fala que está a 30 cm de distância. Então, o objeto está atrás do centro, a imagem está entre o foco e o centro e é menor que o objeto. Agora, esse objeto vai começar a andar para cá com uma velocidade de módulo igual a, vamos chamar de VO. E aí, o que você vai fazer é o seguinte, pessoal. Você vai usar a equação de Gauss. Aqui que a equação de Gauss diz que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E aí, você vai usar a derivada aqui nessa equação em relação ao tempo. Eu tenho um vídeo aqui onde eu demonstro essa equação caso você queira. Então, é o seguinte, quando você fizer essa derivada em relação ao tempo, você vai achar que VI sobre p'² é igual a menos VO sobre p². E essa é a equação que você vai ter que utilizar. O VO nós temos. O VO vale 9 m por segundo. E aí, nós só temos que achar o p'. E aí, que entra a equação de Gauss. 1 sobre 12 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre p'. Isso vai fazer com que 1 sobre p' é igual... Tira o MMC entre 12 e 30, vai dar 60, né? Vai ficar 5 menos 2, que é 3, sobre 60. p' é igual a 20 centímetros. Aí, agora, você substitui na equação lá de cima. VI sobre p'² é igual a menos VO sobre p². Então, o VI vai dar menos 4 m por segundo. O que significa esse sinal de menos, pessoal? Quer dizer que a velocidade está no sentido contrário ao do objeto, né? Então, se o objeto está andando para a direita, a imagem vai estar para cá, andando para a esquerda. Isso é o item A. O que vai acontecer no item B é o objeto se deslocar para cima, no sentido perpendicular, aqui, ao eixo principal do espelho. Isso vai fazer a questão um pouquinho mais fácil, porque significa que o objeto não vai sair dessa distância. ou seja, a imagem também não vai sair dessa distância. O que a imagem se deslocar vai se aumentar como se fosse o seu tamanho, né? E a relação do tamanho entre o objeto e a imagem você conhece pela equação da ampliação linear. E aí, a ampliação fica um pouco mais fácil, né? Porque o que seria o tamanho do I? Vai ser o V da imagem nesse eixo, vezes o tempo que ele leva para chegar até lá. E o objeto, o V do objeto, vezes o tempo que ele leva para chegar até aquela posição. Então, cuidado para não confundir as equações, tá? Aquela equação com P² e P'² vale para o deslocamento ao longo do eixo principal, né? O objeto se aproximando ou se afastando do espelho. Essa equação daqui, essa proporção direta, né? O VI está para o P', assim como menos VO está para P, ela vale para o deslocamento perpendicular ao eixo principal, tá certo? Então, isso aqui vai ficar... A gente já calculou o P', né? Vale 20 centímetros. Então, VI sobre 20 é igual a menos VO sobre P. Então, aqui vai dar 3, né? Então, o VI é menos 6 metros por segundo. De novo, o que significa esse sinal de menos? Que esse cara vai estar se deslocando para baixo, caso o objeto esteja andando para cima. E aí, só para deixar as respostas bonitinhas, então, ele quer na forma vetorial, né? Porque ele quer saber qual é o vetor velocidade da imagem nos seguintes casos. Então, no primeiro caso, é menos o vetor velocidade menos 4 VO chapéu, né? Ou seja, eu estou dizendo que está no sentido contrário a orientação do VO, né? Vale 4 metros por segundo. E no segundo caso, VI também vai ser menos 6 VO também em metros por segundo. Essa é uma boa forma de você colocar a notação vetorial. Pode usar como desenho também, tá? Você vai lá e escreve qual é o eixo X, qual é o eixo Y e aí coloca as coordenadas I, J. Isso também é válido, mas aí tem que se inscrever as coordenadas para saber para onde é o i, para onde é o j. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí E aí